Abertura 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 O que faz issoom? O que las faz issoom? Abater o%, pegarei e o botão para a casa dos Menos tem um far para a casa de uma biscocia A casa dozeographer Não é uma casa velha, mas ele tem que fazer roubada, ele pode fazer nada. Mas o negro não compõe. Ele deixa fechado, tá? Não é uma casa velha, mas ele tem que fazer roubada, ele pode fazer nada.